Esdras inclui a chamada, os nomes daqueles que o acompanharam no retorno à Terra Prometida. Muitas das 5 a 6 mil pessoas que retornaram eram filhos daqueles que foram levados cativos para a Babilônia e agora tiveram a sua primeira chance de oferecer um sacrifício na cidade de Davi e no templo reconstruído. Essas crianças foram ensinadas que Deus cumpre as suas promessas e agora elas estão experimentando essa realidade. Diante do desafio de voltar, de retornar da Babilônia para Jerusalém, Esdras fez o seguinte. Perto do canal de Ava, proclamou um jejum, pois era hora de demonstrar humildade diante de Deus e também de orar por sua orientação e proteção na viagem, orar pelas pessoas e pelos bens que estavam transportando. De fato, essa foi uma bela atitude de Esdras. Amigo e amiga, está você diante de um projeto ou de um trabalho importante? Está você iniciando uma grande atividade? Então faça como Esdras, jejue, ore a Deus pedindo orientação, clamando por proteção. Deus tem interesse total em seus negócios. Ele quer dirigir, Ele quer abençoar os seus empreendimentos. Deus é especialista em executar bons projetos e está desejoso de que você seja bem sucedido em sua família, em seus negócios, em todas as suas atividades. Então, aproxime-se dEle. Ele quer dar coisas importantes, impressionantes, grandes vitórias para você. Ótimo dia! Ôtimo dia!